Olha gente, depois que mataram um dentro do baile de reggae, não é nada pessoal quanto o bar da Thaís, pelo contrário, não é só lá que tem morte, em todo lugar tem morte, tem morte no meio da rua, tem morte no trânsito, tem morte dentro de churrascaria de luxo. O problema é que marcaram o bar da Thaís aí, os caras vão pra lá só pra aprontar mesmo, né? Depois do tiroteio que deixou um morto, não foi só um morto não, outras três pessoas foram baleadas, viu? O que que deu resultado? A polícia chegou lá e disse, Thaís, não dava não, velho, vamos fechar. Vamos fechar porque aqui tá um cemitério, viu? O bar da Thaís, no bairro Madre de Tereza, Zão Leste de Terezina, foi fechado. E a Thaís tá sendo investigada porque ela vende bebida alcoólica pra menores. Inclusive ela tem um crime também, a acusação de associação criminosa. Durante a ação, o irmão da Thaís, o Lucas, que é condenado e tava foragido da justiça, foi preso. É, Thaís, aí eu te falar, viu? Ô, barzinho reimoso esse, viu? Mataram um, deram tiro em três, prenderam a Thaís e ainda prenderam o irmão dela. Largaram a faixa, rapaz. Aí é a faixa de gás, não é não? O irmão dela que foi preso. E a Thaís, você trancar o bar dela. Tá difícil, ela responde a crime de acusação criminosa. É complicado, viu? Eu não tenho nada pessoal contra ela, mas a polícia diz que é, né? Bora ver o que eles dizem aí. Mostra aí. Depois do tiroteio que deixou três pessoas feridas e um homem morto no bar da Thaís, na Vila Madre Tereza, zona leste de Teresina, a Secretaria de Segurança Pública interditou o local e solicitou a suspensão definitiva do funcionamento do lugar que é conhecido como o regue do bar da Thaís. Durante a operação, a polícia prendeu em flagrante o irmão da Thaís por porte legal de arma de fogo. O homem já era um foragido da justiça. No momento que nós estávamos fazendo a interdição, nós fizemos a abordagem do irmão dela que estava portando uma arma de fogo na cintura, ele foi preso em flagrante, ele que já é foragido da justiça, já é condenado e quanto mais violador da lei. Esse final de semana houve um tiroteio lá no bar dela, quatro pessoas baleadas, um veio a óbito e a Secretaria de Segurança Pública não vai admitir esse tipo de conduta. O tiroteio que aconteceu no bar da Thaís no último final de semana não foi o único caso grave registrado somente este ano. Em janeiro, a polícia fez a condução de mais de 70 pessoas que foram encontradas dentro do bar da Thaís portando armas e drogas. Depois disso, a Thaís já foi presa porque estava vendendo bebida alcoólica para menores de idade. Ela já é investigada por estar vendendo bebida alcoólica para menores de idade e agora passa a ser investigada pela Associação Criminosa, tendo em vista que ela está sendo conivente e omissa a todos esses fatos criminosos que estão ocorrendo no seu bar. No início do ano, nós encontramos sete armas de fogo dentro do bar dela e isso é inadmissível e nós vamos repudiar essas práticas criminosas na forma da lei. Hoje fizemos a interdição e já pedimos a suspensão definitiva das atividades. A história aí deve servir de reflexão porque muita gente vende bebida para menino ré de 14, 15 anos. Moleque bebe a cachaça, sai levantando pneu de moto, atirando em gente, usando droga. Não é só no bar da Thaís não, não faz justiça aqui, né? Ela está errada lá porque parece que ela tem um bocado de B.O. contraído. O pior é que o bar dela é, vou te dizer, é o caminho mais próximo do cemitério. Se vai para o bar da Thaís, inaugura um caixão, você escolhe a cor.